Every time that I sleep, I wanna run away Fala, Dark aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma gameplayzinha de Zoe Midi, então vamos nessa. Bom, falando das skills da Zoe, brilhem a passiva dela, depois de conjurar uma habilidade, meu próximo ataque causa dano mágico adicional, beleza? Bom, o meu Q é a Estrela Desviada, eu disparo um projétil que causa dano crescente com a distância percorrida, tá? Ou seja, quanto mais longe eu castar a skill, quer dizer, se eu castar uma skill em ponto A, quanto mais longe esse ponto A, mais dano eu vou dar, tá? E eu posso redirecionar esse projétil com uma nova conjuração dele. O meu W é o Robo Arcano. Eu basicamente pego os fragmentos dos feitiços de invocador e itens ativos que os inimigos deixam cair no chão. Então, quando alguém usa um Flash, um Ghost, um Cleanse, um Heal, um Zawsh, eu consigo pegar. Ou uma redenção, um Pratovel, as coisas assim, tá? E quando eu uso, eu ganho um Move Speed. Basicamente. Não é isso? Exatamente. Eu ganho Move Speed. E eu posso... Eu posso... E eu tenho três projétil como se fosse o W da Arya. E cada um deles tem um próprio... Tá? O meu E é a bolha de soninho. Eu faço uma... Eu castro uma bolha. Eu faço uma bolha... Eu conjuro uma bolha. E... Basicamente... Ahn... Eu vou acertar. Tomou soninho. E essa pessoa, ela dorme. Dorme. Que não é uma desgraça. Ela... A pessoa, ela fica dorme... Ela dorme durante um tempo. E eu preciso bater... Alguém precisa bater nessa pessoa. Pra pessoa acordar. Ok? Bom. Ahn... Deixa eu só controlar aqui um pouco a Wave pra ela não ir pra torre. Ok? Ah, eu perdi um Minus nesse... Pá. Não. Eu não quero perder nenhum Minus na Wave daqui, velho. Calma. Nice. Ahn... E meu Ultimate é... Ai, eu quero ler o nome. É o Salto Dimensional. Eu basicamente dou um Mini Dash. Como se fosse o W da L. Blank. Tá? Mas a minha volta, ela é obrigatória. Diferente do W da L. Blank. E, além disso... Eu... Eu consigo flechar nesse W. Eu consigo usar itens. Mas... Nunca vai mudar pra onde eu vou voltar. Eu sempre volto pro mesmo lugar. E eu fico meio que parado durante a conjuração dessa parada. Então, dependendo de como você usar, é algo meio ruim. Sendo bem sincero, tá? Então, tem que tomar bastante cuidadinho como você usa isso. Ela tá gastando bastante mana pra, tipo, pokear e limpar a Wave, tá ligado? Tipo, a pressão que ela tá tentando pegar aqui... Sei lá, tá ligado? Ela pegou o level 3. Então, cuidado. Ó, a Karish vai gankar. Eu posso só, tipo, andar aqui de boa. Ui, matou! Dog? Pogger? Pessoal, ela gastou tudo. Se me ajudar a puxar a Wave agora, então... Deus! Deixa eu pegar a catapinha aqui. Nice. Pô, pode ter me ajudado a puxar mais, né? Ela não ajudou tudo assim, não. Mas ela tem que dar o backzinho dela também. Então, tá de boa. Peguei uma barreirazinha aqui. Eu não peguei nenhum dos 3 minutos, pá. Só o terceiro. Tá. Deixa eu dar a base aqui agora também, porque eu preciso visitar, né? A gente vai conseguir denar essa Wave inteira da Doriana. Que ela acabou de nascer. Então, isso foi muito bom, velho. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Parabéns aí, Caristinha. Você está de parabéns, minha queridinha. Parabéns. Bom, vamos voltar aqui pra além, mas enquanto você fala das runas, tá? Eu peguei a Eri, Mana Flow Bands, que é a faixa de fluxos de mana. Foco Absoluto. Foco Absoluto. Chama o Scar por virador de tropas. E... Eu não lembro. Eu não lembro o mesmo bagulhinho aqui. Tônico. E o tônico do bagulhinho. Distorção do tempo. Por quê? A Eri, nesse game daqui, tem Soraka. E basicamente, ela vai dropar itens utility, tá ligado? Esses itens utility serão muito bons pra gente. E eu peguei a Eri, além de ser um pouco mais polkester e me ajudar um pouco mais numa lane phase um tanto quanto conturbada contra uma Orianna, por exemplo. Porque eu consigo... Acaba me garantindo um pouco mais no poke em si, tá ligado? E não no burst. Já que a Orianna é muito counter de burst damage, diga-se de passagem. Por conta dos shield dela. Então isso acaba tornando muito chato. Eu basicamente optei por isso, tá ligado? Não adianta ter muita coisa. Você pegar, tipo... Você pegar... Eletrocutar contra a Orianna. Ela vai te rular de alguma forma, tipo... E vai meio que inutilizar esse Eletrocutar de você, tá ligado? Então, sei lá. Eu opto. Eu prefiro mais garantir um pokezinho adicional com a minha arezinha. Eu curto mais, tá ligado? Uh, assim, ó. Eu não consegui, tipo, dar o meu Q nela. Mas eu consegui... Eu acho que eu forço o B dela, né? Tá, eu preciso ajudar aqui agora. Uh! Deus! Saímos vivo. Poggers. Foi muito boa essa pule agora que a gente fez, velho. Tipo... O Jax, ele foi totalmente baitado, tá ligado? Pra onde eu ia. Ele não fazia a menor ideia de onde eu tava ainda, velho. Isso foi muito poggers. Foi muito bom. Ah, isso realmente foi muito bom, velho. Aí, impressionado comigo mesmo. Isso foi muito bom, velho. Mano, eu sou mainzão e não sabia, tá ligado? Caralho, descobriu uma novidade aqui no meu eu interior. Tá, eu preciso puxar esse aqui agora e eu já continuo explicando as minhas runinhas, tá bom? Deixa eu só... Ai, a gente tá puxando isso aqui. Ai. Tá. Bom, o que que acontece? Seguinte, o seguinte, tá? Eu peguei faixa de fluxo porque a gente gasta a baixa de mana e a faixa de fluxo ajuda muito. Mas muito mesmo a dar uma segurada no game, tá ligado? Dar uma segurada e dar uma... E, tipo, dar uma aliviada na nossa base, tá ligado? Nossa, tipo... Nosso sufoco de mana, basicamente, tá? Tipo, eu tô acostumado já ao jungler não me dar a blue. Principalmente quando eu jogo de zoe, tá ligado? O cara... Acontece que o cara nunca me dá a blue. É uma parada incrível, impressionante. Eu fico impressionível, impressionível, tá ligado? E o cara nunca me dá a budega. Ó, eu vou tacar uma redemptive lá no top, velho. Olha que poggers com vocês aqui, velho. Ó, releiei a Riven lá em cima. Dei um helpzinho top, tá ligado? Tá, mas eu já investiguei aqui. Ui! Se acertasse, seria... Deus! Mas não acertei. Sou um lixo. Sinto muito, guys. Desenvolvindo vocês. Bom, foco absoluto porque, basicamente, a Zoe... É muito difícil você ver, tipo... A Zoe dando pick-off em alguém e estando, tipo, low life, tá ligado? Normalmente a Zoe tá sempre, tipo, full life ou tá com uma boa parte da vida porque... A Zoe é um champion muito safe, tá ligado? E você ter, tipo, quanto mais vida você tem no foco absoluto, mais dano você dá. Então, cara, basicamente, se você ficar safe, se você jogar direitinho... Você consegue infligir, tipo, muito dano na pessoa, tá ligado? Além das suas skills, tipo, porque você pega muita distância com elas... Então, você, consequentemente, consegue causar bastante dano. Tipo, você, além disso, ainda... Ih, aí... Nossa, o outro cara ali tampou. Tá, aí foi... Tá, aí você já tá me vendo, que é uma misanha, não é mesmo? É mesmo. Deixa eu vir pra cá. Nossa, eu fiz go-over. Ah, eu acho que ele tem R ainda, né? Então, tem que tomar coitado. Merda. Tipo, a Lander Room vai ficar even aí. Eu não vou mexer nesse lugar não, sendo bem sincero. Eu vou deixar a Lander da quieta. Já que essa bot side, eu fui pro top. E eu só vou deixar a Lander da quieta mesmo. Foi bad dela, eu avisei o meia, tá ligado? Eu achei que ela tava indo o bot. Então, ela rotacionou bem pro top. Bom, continuo com as runas. Eu peguei o Chamoskar, porque isso é um bom Poké na Lander Phase. Isso dá um bom dano. Tipo, são 8 minis de game. Eu já dei, tipo, 50 de dano a mais, tá ligado? No Chamoskar. Isso é muito bom, velho. Porque, tipo, mano, é um daninho que você dá que parece ser muito bobo, tá ligado? Mas, cara, isso ativa a sua L muitas vezes. Muitas vezes isso mata o inimigo. Esses 50 de dano, tipo, ajuda muito, tá ligado? Cara, então é muito bom. Deixa eu subir. Ai, caralho. Tá, eu vou ter que subir. Ah, é quase, velho. Nossa, se eu pegasse, seria muito bom, velho. Tá, eu consigo matar ela e pegar o blue de volta. É bem de boa. Só preciso, tipo, dar um pouquinho de resistência nessa wave daqui, porque tá muito ruim pra mim, tá ligado? Eu tenho uma posição muito perigosa aqui, velho. Então, eu só preciso dar uma resistência nessa wave e eu vou ficar show de bola. Ahn. Não! Eu flastei errado, né? Tipo, eu flastei tentando dar predicts no Q dela, sendo que ela nem tinha dado a pensar do Q ainda, tá ligado? Isso foi um erro muito grande na minha parte. Eu solava ela, mas eu tava... Mas eu não... Tipo... Mano, eu vou mutar o carentão do dinheiro. Mas, tipo, eu solava ela, mas eu joguei mal, tá ligado? Ela basicamente só andou quando eu gastei meu flash, e ela, tipo, só falou... Ah, tudo bem, ele gastou o flash dele, eu vou flechar também e vou dar o QW, tá ligado? Ele me matou. Então, foi um erro muito grande meu, tá ligado? Eu perdi esse X1 agora porque eu fui um animal de teto. Então... Vamos melhorar, tá? Seguinte, eu peguei pulverizados de tropas e tônico por quê? Pulverizados de tropas me ajudam muito a ter pressão na rota, que eu preciso contra a Oriana, ela puxa muito fácil. E o tônico me ajuda porque... Eu já tava querendo começar de porção corrupta nessa rota contra a Oriana, tá ligado? Então... Tipo, é um start melhor do que, tipo, Lacre, por exemplo, tá ligado? Que não ajuda muito. Então, ter esse startzinho e ter esse tônico me ajuda bastante. É muito help, tá ligado? É muito melhor. Tipo, me dá uma curinha muito boa adicional. Então, acaba sendo muito, muito bom pra gente, tá ligado? O Jack está no jungle dela. Tipo, eu não tenho muito o que fazer sobre isso. O que eu vou fazer agora no game é, tipo, dar roaming. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar rolar pro bot lá. Pra ajudar a bot lane. Porque é Ash Soraka, é uma bot lane bem fácil de tomar gank. É bem suscetível a gank. Para de pinar que eu tô aqui. Esse pack tem um ar de aqui, ó. Ou não, na real. Tamou o daninho bom ali. Deixa eu tirar essa guardinha daqui. Nice. Ela tamou o dano ainda. De revésguei. Tá. Eu vou focar e puxar a wave aqui. Não tem muito pra eu explicar por isso, né? Eu quero resetar a wave mais rápido possível. Pegue um ignite. A gente consegue solar ela. Se eu jogar direitinho, a gente solar ela. A wave tá descendo e no 2x2 a gente ganha. Não tem muito... Por que não ganharmos. A menos que eu evitei de cagada assim, né? Só nem foi no minion. Só vou correr pra baixo. O Jax flashou ali. E a revenge saiu muito de boa. Nice revengeada doideira! Eu pego o flash e mato ela ainda. Se ela vá, sei lá. Ela não vai vocear assim, não. Acho bem difícil. Se eu tivesse... Mano, se eu fosse bom, velho. Eu matava ela. Oh, meu Deus. Nossa, mano. Dá uma... Dá uma chateação no coração, velho. Quando você não mata a pessoinha, tá ligado? Deixa eu pegar com a tapinha. Eu errei com a tapa. Acho que eu matei ela. Yup! Nice. Esse é um lado muito bom da Zoe. Você ter, tipo... Muito ignite. Muito cleanse. Muito flash, tá ligado? Pra você gastar. Porque as vezes as pessoas ficam meio desnorteadas. Então elas não sabem qual foi o seu ignite e qual não foi, tá ligado? Realmente é bem difícil de você, tipo... É bem difícil de você, tipo... Identificar na hora, tá ligado? Da treta. Qual foi o ignite que ela pegou. Se foi do minion, se foi o meu. Né? Então acaba sendo muito interessante. Bom, a gente tá de boa quando nessa matchup aqui. Que a gente recuperou a cagada que a gente tinha feito ainda há pouco, tá? Bom, tranquilo então. O que a gente vai fazer no jogo daqui? A gente tem uma Kalista Jungle. Isso é meio cagado, tá ligado? Isso é meio troço. Mas tamo de boa. A gente tem que, tipo... Guardar e garantir visão nesse game daqui, basicamente. Como a Riven me deu um helpzão, tipo... No mid absurdo. Eu vou tentar retribuir esse helpzão pra ela no top. O problema só é que essa matchup é muito complicada pra ela, tá ligado? Porque, tipo... Olha isso. A Trox é um moleque muito broken. E ele tá de ignite, tá ligado? Tipo... A Troxada de ignite é troço. Tem uma pink aqui, velho. Eu vou tacar uma bolha ali pra ele não passar. Porque, ó... Assim eu zoneei a passagem inteira, tá ligado? Não tinha como ele passar de jeito nenhum. A Orianna foi lá no bot. E não fez nada. Isso foi bom. Ainda bem que ela não fez nada. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu tava bem ferrado. Porque eu não tinha como ajudar meu time, não. Eu tava lá no topside. No top, em cima. Eu não tava nem no topside, não. Tava no top, mesmo. Ah, é... Eu sou um lixo, velho. Cara, eu pegando com a tapa, sou um... Nossa senhora, velho. Um bom nada. Meu Deus. Quando você taca o soninho pela parede, você aumenta a range dele, tá ligado? Por isso que, de vez em quando, eu tento tacar por trás da parede. Ela pegou o red, pelo menos? Não, ela tá toda cagada na jungle. Tô coitada, velho. Olha o daninho que ela tomou. Ela gastou flash ainda. Ah, essa Kalish pegou a kill. Não tem muito pra que eu ficar pegando as kills, porque a Kalish tá muito fraca. Eu vou deixar... A minha intenção é tentar, tipo, deixar ela um pouco forte, pra ela não ser, tipo, uma completa inútil no game, tá ligado? Ah, isso a gente quase deletou o Jax ali. Ah, eu vou nisso aí. O problema é só essa troca, isso aqui na minha bundinha. Mas eu vou nisso aí, eu desço. Eu não só desço, como a gente mata essa cara aí toda, velho. Nice. Deixa eu ajudar o Remy aqui em cima. Vou tentar. Nossa, velho. Que moleque difícil de morrer, resistente da porra, né, cara? Ô, a troca vai ser um capeta mesmo, velho. Ô, meu Deus do céu, mano. Tá. Aí a gente conseguiu pegar, tipo, duas kills. Eu tentei ajudar o máximo possível. Tipo, a Riven e o meu time, tá ligado? Só que, mano, não deu certo. Tipo, deu certo na medida do possível, tá ligado? Não deu tão certo quanto eu esperava que daria. Vai, Jim. Agora é contigo. Eu já fiz o meu máximo ali. Ele errou tudo. Aí, é, mano. Aí, tá pedindo FF aos 15 e tá errando todos os tiros. Fala tudo. Aí não dá, né, extinção? Aí, meu querido Jim, aí não rola. Ela ganhou seu cleanse. Cleanse é muito roubado contra as oi, tipo. Olha isso, tá ligado? Eu acerto um sorinho mó da hora, mó. Vim, que ela só lhe diga, tá ligado? Não tem como. Mas tá tranquilo. Bom, o que que rola? A gente... Pô, eu tô esquecendo de guardar, né, velho? A minha pink tá parada aqui há mó tempão, velho. Eu tenho que ficar mexendo nessa pink. Eu tenho que, tipo, ficar movimentando ela pelo mapa, tá ligado? Tipo, eu vou movimentando, eu vou pintando, tá ligado? Se eu não vou desse aqui, porque... Deixar ela parada ali não vai adiantar nada. Eu tô pegando, tipo, a mesma visão. Não, puxa não, moleque. Meu, eu tô fazendo merda. A wave tava boa pra mim, velho. E por que que o Jim tá no meu mid, brother? Faz sentido nenhum, cara. Faz sentido nenhum. Tipo, sai do meu mid, brother. Vai, mano. Toma seu rumo aí, cara. Ele sem visão minha descendo, então, tipo... Eu só tô vindo realmente pelo zone, né, tá ligado? Ó, a Ori continua ali. E ele não pode ficar aqui em cima, não pode. Tem muita gente aí. Tá. Ah, eu rependi meu... Meu Deus. A R God, velho. Bogers. Respeitem a R do pai, velho. Aí, ó. Falei que a R era boa. Deixa eu ir lá no top, velho. Mano, pior é que esse boneco daí, velho. Não vai morrer mais nunca... Nunca mesmo, velho. Tipo, o pior... Na realidade... Tipo, o problema... Desse gamer daqui é que, tipo... Todas as lentes perderam menos o mid, tá ligado? Isso não dá pra acontecer não, velho. Ah, esse aqui é um trade bem ruim pra mim, tá ligado? Porque tem muito creep. Uh, eu matei. Graças a Deus do Cristo, velho. Nossa senhora, velho. Se eu não mato esse boneco do Satanás... Não dá bem que a gente matou aí, velho. Graças a Deus. Uh! Quase que ele matou nós dois. Quase que ele levou nós dois pra vala, velho. Esse Batman tá muito puto, mano. Você não vê como é que esse Batman tá uma puto, velho? Caramba! Mano, ele tá muito pu... Esse Batman tá muito médio, velho. Muito, muito, muito médio. Eu vou deixar uma farm top pra Riven porque ela tá toda cagada, velho. E se eu ficar, tipo, puxando a Evil à toa, vai ser muito ruim, tá ligado? Ahn... O ideal era a característica formar o bot. Sei lá. Quer dizer, o ideal era o Dean formar o bot, porque... Cara, todo mundo do meu time tá cagado. Menos eu e o Thresh. Isso é um problema muito grande, velho. Porque, pô, se o Thresh provavelmente fosse um mago pra dar dano... Não é um mago, velho. Não é um Thresh. Tá ligado? É um pouquinho Thresh. Vai dar uma chivata ali, vai acreditar? Não vai, velho. Você amou isso. Isso quer dizer que só eu tenho dano, tá ligado? Basicamente pra matar os caras. Então isso é uma parada muito ruim. Ó, e tipo, eles continuam morrendo, tá ligado? Isso é uma parada que não pode rolar, velho. Não, não, não. Deixa eu só pegar o balãozinho, deixa eu só pegar o balãozinho. Porra, se deixar o balãozinho pra mim é deus demais. Ai, deus. Peguei outro ignite, então é um limite. Eu só quero, tipo, pegar os balãozinhos pra gente, porque, tipo, mano... Se eu pegar uma relinha pisada, é da hora, tá ligado? Ih, eu errei. Não podia ter errado isso aqui não, velho. Vou já ignitear ele, já. Nice. Puxou o bagulho. Eu já gastei o ignite nele, né? Então isso é um probleminha até. Porque eu não consigo nem parar a cura da Sorak, nem da... Do Atrox. Ah, parou ali. Dale! Ela gastei o cleanse. Tá, foi de boa. Deixa eu aproveitar pra subir já e matar o cara ali no stream. Nice. Muito boa, guys. A gente tá conseguindo segurar bem, só que a gente precisa levar a torre agora, tá ligado? Vamos ver se a gente me acorda pra levar a torre aqui, pelo amor de Deus, velho. A gente precisa, tipo, muito levar a torre, tá ligado? Senão esse game vai complicar muito, velho. Muito mesmo. Porque, tipo, se a gente não levar a torre, velho... O que que vai acontecer? E a paz. Consegui contribuir um pouco do dano. Nossa, a Zoe mesmo me chamou de ridícula, você percebeu? Hum, eu errei ali. Ah, meu Deus do céu. Quase, velho. Nossa, foi muito close. Ainda bem que a gente não tem nenhum champion com uma EZ, tá ligado? Pra me ferrar. Nossa, foi muito quase, velho. Eu forcei o Stasoraka ainda, foi bom. Não foi de todo... De todo muito ruim, não. Mano, o Sonic acertei. Porque, meu Deus, scripts com certeza, tá ligado? Bom, já estamos de bagulhos. Então, vamos lá. A gente já está de litbando, né? Por que que eu fiz litbando? Tipo, eu não estava no snowball tão absurdo assim pra fazer, tipo, rabadon ou coisas do gênero. Então, eu prefiro ir pra um item que é mais corezinho da Zoe, que é mais barato. E eu também não estava numa necessidade tão grande assim de fazer, tipo, quarta cura, tá ligado? Quem tem que fazer quarta cura no meu time não sou eu. Tipo, na humilde. Não sou eu. Tá longe de ser eu, tá ligado? Eu vou fazer porque, realmente, eu estou conseguindo dar mais dano e, tipo, ter mais range pra, tipo, pokear os caras que estão, qualquer um do meu time, tá ligado? Então, tipo... Eu preciso de ajuda aqui. É. Porra, galera. Vai, galera. Aí não, né? Tipo, geral, mano, os quatro subiram pra matar o Atrox, tá ligado? E eles vacilaram. A Kalista matava o Atrox um pouco antes. Ela demorou, ela enrolou muito pra puxar. Tipo, meu time, ele foi tão sedento pra pegar aqui no top agora, que eles não viram que tinha uma Zoe pronta pra tomar, tipo, o ult da Ashe, tá ligado? Foi uma atitude tão bosta que o meu time tomou ali, que eu não entendi nada, velho. Tipo, não fez sentido nenhum, na minha opinião. O cara, ele só, tipo, geral, só, tipo, me abandonar, tá ligado? Que isso? Ele fez pacto com o Jin. Não, o Jin ali foi na Disney também agora. Foi o troll do Jin. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora. Tá faltando só um encaixado. Porra, já tem outro de novo, cara. Me solta, 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 me solta. Já parei o Jackson ali, pelo menos. Mais estrago ele não faz. Agora, pra me ligar, tipo, ele realmente tem uma Ashe, velho. Ela tá fazendo um CTR, né? Eu não sei, na realidade. Essa desgraçou, eu tomei duas vezes, muito consecutiva. Deixa eu voltar aqui na basezinha, pra dar aquele regen. E eu preciso wardar, velho. Eu fiquei um tempinho agora sem wardar. Tá ligado? Tanto que eu tô quase com a segunda ward destacada na bag. Eu tô com 0,3 ward no mapa. Não pode rolar. O bom no meu Jin, pelo menos, é que ele cai até o Atrox. Tipo, Kalista, principalmente. Olha isso. Mas o problema é que ele é um Atrox. É, eu não consegui me dar assistência. Fazer o quê? É a vida. Jin, Jin, Jin. Tá, eu faço seu trabalho então, Jin. Eu queria um Flash? É um Ignite, é quase. É, essa Ashe aí agora vai azedar um pouco o game, se pá. Nice. O bom da Zoe é que o Flash literalmente dá dano, tá ligado? Vai com a listinha. Aí é muito isso. Aí não dá pra fazer muita coisa mesmo, não. Ai, me deu o Silence. Calma. Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com ele, hein? Ui, quase que eu peguei. Tá, deixa eu correr aqui agora. Sorak é um boneco muito escroto, né, velho? Muito escroto. Tá. O Atrox tá fazendo Def Dance. Ele já fez, na realidade, o Def Dance. Tá, o Atrox tá fazendo Def Dance. Boa, Clan. Eu cato esse cara aqui ainda, tá ligado? Eu cato ele e a gente pega o Baron com isso. Solta Eu não posso ir nisso Se acertar é Deus Mas se não acertar Eu também não posso ficar no Baron Tem que pegar o bagulho aqui embaixo Dale Tá Deixa eu guardar aqui Pincar o Baron né Porque é interessante Ninguém fez isso Pronto é nosso Baron Boa Clã Boa guys Tamo jogando o Bino do Pino A gente precisa levar to Guys Vamos juntar E levar to A gente precisa derrubar Tá 6x0 caralho Tá ligado A gente não levou um minha Pelo menos a de honra Mesmo que a gente perca o jogo Tem que levar a de honra Fala tu A gente precisa levar to A gente precisa levar to A gente não tá levando a objetiva Caralho Ai meu Deus Ai não dá Então tipo Vamos lá Eu vou pegar o bluzinho ali embaixo A gente pode já pegar aqui o Nothrox E já ir direto pra uma É O Jin mandou um Ah Jungler tá trolando Sendo que o cara que tá 2x9 Fala tu Aí A desumilância Tá lá em cima Caralho E o que parou no Ouf? Que bosta Não é um trash Cacete Deixa eu pegar o bagulhinho Mas a carícia Fica way Aí é complicado Aí complica Porque ela tá forte Tá ligado Ela não pode ficar way Sabe aí Tem um Atrox Ali na base A gente não pode deixar o Batman Ficar tão grilhista Na nossa base não Errei Nice Acertei o time agora Ou desgraça Nice Matamos Boa Agora a gente rotaciona mid Matos mid Porque a gente tem potencial De kill window no mid Tá ligado Morreu Boa Nice Só corre pro mid Agora leva a torre Graças a Deus A gente vai levar a torre Eu nem acredito nisso Eu nem acredito nisso Que a gente vai levar a torre Alguém tem que botar pro Jex Vai galera O Jex tá na base Alguém poderia voltar Pra pegar o Jex lá Por favor Eu agradeço Mano O Jex Tipo A gente não Dá base rush com o Jex Ah Tudo bem Então a gente dá o base rush Contra o Jex Se bem que vai ser o Earth A gente tá de battle Na verdade Pô Agora o River Ah mas Tá bom A gente vai levar a Inib por Inib A gente vai levar mais do que o Inib ainda Se vacilar Ih Fiz bosta Tá Deixa eu jogar essa Flash Ué Ih rapaz Tá na Disney Nice A Carissa cai todos os dois Velho Muito boa Por mais que eu não vai receber a Redenção ali Eu take a Redenção pros dois Adcarrows Que tão tipo Jogando o game ali Da vida deles Tá ligado Então isso foi muito worth Mano A gente ganhou o game Aí rapaz Vamos ver se você está com o Jex Contra Então é gente Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Gostei Ficou pra gente Ficou pra gente Ficou pra gente Até a próxima E Falows Olha que vídeo gostoso Degue 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 Jones Dale